A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta noite a ceia é um banquete a rigor Onde o povo se arreia, para o cheiro de amor Esta marcha é um forço, com bodicas de mar Que a nossa alegria se abrouça, para que possam testar Onde o povo se arreia, para que possam testar Onde o povo se arreia, para que possam testar Onde o povo se arreia, para que possam testar